Agora eu vou mostrar pra você, falar pra você da aeronave e eu quero que você assista a essa matéria pra você compartilhar comigo. Matéria no ar, Rafael. Questionamento interessante, pra onde ele ia? Pro Pará. Que é um local onde voos clandestinos, com todo tipo de ilicitude que você possa imaginar na sua cabeça que fazem esse percurso através de avião, avião ou barco. Só que avião é mais rápido. Quem que pagou os custos de PC desse menino, de piloto privado, de PP? Quem que pagou o custo de piloto comercial também, que são custos caros? Então, enfim, são vários questionamentos que nos chamou a atenção por conta dessas variáveis que a gente encontrou durante a investigação. Então, assim, esse rapaz morreu de uma maneira trágica. A gente tomou conhecimento através da própria investigação que esse avião teria sido envolvido com trafe de drogas no passado. Ele foi comprado por 40 mil reais, mas só que você investir 40 mil reais numa sucata que não vale. O valor que eu vou demandar pra eu regularizar já é um primeiro indício de que algo não está muito certo. O tanque dele estava completamente cheio de gasolina, ou seja, ele tinha combustível suficiente pra voar 4 horas e meios de autonomia. Ele entrou no avião pra ir embora sem dar satisfação a ninguém. Simplesmente pegou o avião sem autorização do aeródromo e decolou. Grosseiramente falando, é como se ele tivesse roubado o próprio avião. Então... É um crime. É, já não podia. Já estava voando de maneira irregular. O avião, aparentemente, isso eu digo porque ainda não saiu laudo, aparentemente a manobra que ele efetou foi uma manobra muito arriscada, foi um hippie, uma expressão aeronáutica, onde o avião dá uma guinada muito íngreme, uma guinada muito forte, e pra que o avião possa fazer isso e manter a sustentação, ele tem que ter motor e potência. Coisa que um avião de 50 anos não mais tinha.